Só a igreja vai estar em Sião, só a igreja. O mundo em total caos, caos. Mas para os crentes que estão debaixo da mão de Deus, ele pode ver que a mão de Deus os guardou. Mas tem um outro desafio agora, é mudar de endereço daqui pra Canaã. E o mais importante ainda, a multiforme graça de Deus diz, que cada um de nós foi chamado para servir em uma área distinta. Um tem louvor, o outro tem a palavra de discernimento, o outro ora. Mas todo ser que respira, louve e adore ao Senhor. Deus sabe fazer. Quando Deus diz assim, eu vou te usar, e você diz, eis-me aqui, Ele vai te usar. Quando Deus diz assim, eu vou te usar, e você diz, eu não, Ele vai te usar. O que mantém a chama acesa aqui é o coração aberto. O que a gente vai te usar, eis-me aqui, Ele vai te usar. E aí, eu vou te usar, eis-me aqui, Ele vai te usar. A de Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.